Ok, Miami acabou de partir Ah, poça! Perdi o Expresso! Parece que tenho de apanhar o Regional Sul! Apanhei-o! Apanhei-o! Ele apanhou! Ele apanhou! Ele apanhou! Ele apanhou! Ah lá, disto! Eu estou bem, pessoal! Está tudo bem! Uau! O que é que vocês fazem aqui? Ainda bem de desculpar-me! Estávamos tão preocupados contigo! Não se preocupem! Estou fino, numa boa! Olhem para mim, tão bem! Estás bem? Oh, ele está bem! Oh, boa! Ei, ouviram esta? O Marty está bem! Ah, é bom saber! Porque estava aqui a pensar... Como é que foste capaz de fazer-nos isto, Marty? Pensei que éramos amigos! Qual é a tua mano? Eu e a... Uau! Uh! Sinto muito, muito esquisito! Ei! Oh! Adoro-vos, malta! Amo-vos tanto! Ah! Oh! Oh! Os animais andam a afirmar há anos! Os animais, claramente, não devem estar em cativeiro! Agora, vão ser repostos no seu habitat natural, onde poderão viver as suas vidas em liberdade, como tão claramente desejam! Ei! Vai mais de um! Espera do! Oh, baah! E aí Tchau, tchau. Tchau.